Patife, começa meu vídeo aí pra mim, por favor. Eu vou fazer o que, Pedro? Começa meu vídeo aí pra mim, por favor. Ah, como é que é o... Olá, senhoras e senhores da internet. Não, eu esqueci, Pedrinho. Cidadões, cidadãos. Cidadões do mundo. Cidadões do mundo. Então começou, vai. A gente tá defendendo? Tamo, garagem, né, queridos? Ou arquivos. Apresento todo mundo, ó. Temos o Bilbo, Spera Online. Temos quem? Temos o Patife. Temos a Filipa, que foi... Ela vai ficar, quer deixar a Filipa? A Filipa, Mad. Desce ela da platina. E aí você começa a chorar aqui. Não, pode deixar. Não, pode zoar. Nossa, Filipinha, faz que nem aquele maluco do Overwatch lá. Mano, começa a se dedicar. Faz uma montagem, você ganhando tudo. Vai ficar regando. Não, meu irmão sabe o que eu tô aprontando. Meu irmão sabe. Eu não sei de nada. Não. Tá bom. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo agora, você vai comentar se a Filipa tá aprontando alguma coisa ou se ela desceu da platina que a gente deu pra ela pro Prata por algum outro motivo. Tá, deixa aí nos comentários. Que platina que a gente deu. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Olha a Filipinha. Ah, será que ela tá se nerfando pra fazer o Road to Platina? Será? É isso? Acho que aí tá imenso, Patife. Ah, então tá bom, Pedro. Galera, rapidinho. Sensibilidade pode ser jogado aí. O que você quer, Pedro? Sensibilidade, sensibilidade. Eu tô abaixando cada vez mais, Pedrinho. Tô treinando, diminui. Isso aí é igual o Pooh, né? Não sei, mas só pra ter um parado. Cada um tem um parado. Eu uso 25. Cada um tem um parado, o Patife adora um pequenininho. Ah, 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 meu Deus do céu. Lá em cima, Lá em cima, Lá em cima, Lá em cima. Patife, alguém lá em cima, mano. Ninguém lá em cima? Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ih, fodeu. Aqui, aqui, Patife. Me dá cover, me dá cover, me dá cover. Ah, cacete, ah, cacete. Aqui tá, aqui tá fortificado. Qual é o elo de vocês? Ah, os caras tão garagem, 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 garagem. Todo mundo garagem. Foi, Drizzy, foi, Drizzy. Fechei, 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 fechei. Geral garagem, hein. Tão garagem? Eu vou por cima, então. Todos? Ah, eu confiei em caldo estéreo. Ah, Patife, não me diz o motivo. Já entraram, já entraram, já entraram. Entraram na garagem? Aham. Pô, ninguém reforçou nada aqui embaixo, fecharam porta, porra nenhuma. Eu reforcei aqui embaixo. Pô, eu não reforcei nada, eu vou falar que eu dei mancada, meu amigo. Depois reforçou igual uma partinha. Veio, veio um carrinho da garagem, hein. Eu vou olhar o corredor aqui. Eu tô garagem, eu tô garagem. Eu tenho aqui na garagem, já. Peguei. Ah, eu batatei, velho. O cara correu pra cozinha, que miadaço. Nossa, eu batatei demais, mano. Caralho. Derrubei aqui. Ai, gente, eu não tinha derrubado o cara na cozinha? Caralho, não finaliza esse filho da puta. Nossa, eu batatei muito. Ah, mano, a gente tá com pingue alto. A gente tá em server crime? Mano, o cara tá bugado, velho. Que ainda? Finaliza aqui pra mim, sério. Bugou pra mim, mano. Eu não consigo finalizar ele, velho. Oxi. Ué, que que... Eu não atirava nele, é como se eu não tivesse tirando em nada. Minha pessoa não saia tiro. Mano, eu não sabia que a gente tava com a latência alta. Mano, minha arma não atira mais, velho. Você tá com a arma do Doc, você sabe, né, Drizzy? Não, eu tô carregando a minha arma, ela não carrega. Você tá com a arma do Doc, Drizzy? Troca de arma, troca de arma. Vai pro Doc e volta. Troca de arma, Drizzy. Não, eu tô trocando, filho. Não tá? Deixa eu carregar pro pessoal do Doc. Ó, eu carrego as armas, ela não carrega, mano. BlackBitch caiu aqui, mas eu tô caindo também. Caindo também. Vai lá, vai lá, gente. Você tem que levar. Caracol, caracol, caracol. Mano, só o Drizzy emocionadíssimo lá. É, não, eu tô na câmera do Drizzy, ele tá com a pistola de Doc. Que agonia. Nenhuma arma, nenhuma arma. Tava atirando, nem mirando, nem recarregando, velho. Nossa, não, vamos nos concentrar que isso aqui toma vergonha. Foi os trafalhões, velho. Foi os trafalhões. Olha, eu derrubei o maluco e eu descarreguei um pentinete, ele tá como se eu estivesse atirando no nada. Foi isso. Eu até derrubei. Eu me senti nos trafalhões agora, mano. É para você aonde, galera? Aonde aqui. Ah, eles vão colocar servidor, provavelmente. Coloca na entrada do lateral. Nasce onde quiser aí, porque pior do que foi. Nossa, eu espero que desbugue, mas que desbugue, senão a gente tá fudido, velho. Não, vai desbugar. Foi só a cara. Ah, Drizzy, eu te carrego, relaxa. Nossa, eu dei uma batatada ali, gente. Eu tô até agora logo de hora. A batatada me pegou. Frita o saute. A batatada, a batatada te levou. Tudo do pá. De volta pra pra tá, na mão. A batatada, a batatada te levou. E agora, vai ter que carregar pra faxininha. Pra faxininha, de novo. Tem cara em cima, hein? Tem cara na garagem. Fique ligeiro. Ah, mas dá pra eu ter matado dois, não. O último é que raiva que eu tô de mim, velho. É, eu podia ter matado pelo menos um que eu derrubei. Que ódio. Quer que eu abra a garagem? Abre, 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 no cantinho ali, no cantinho ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, sem nome, vai, sem nome, sem nome, sem nome. Nossa, eu posso abrir com o Slash. É, não precisava dar uma retada, não. Dá uma retada, não. Tá ali, tá ali, tá ali. Então vai, então vai. Pera aí que eu vou dronar essa porra aí, vai. Mata a porra, mata a pedra. Direita limpa. Tá onde? Tá na garagem? Não tá atrás da vã branca. Vou dar uma rotacionada, hein? Rotacionada é vou correr sozinho igual a idiota, né? Ele tava aí nesse... Não, não. Não tem nome, ele tava aí. Nossa, fecharam tudo aqui, mano. Eles se drancaram lá dentro, mano. Daí em cima não tem ninguém, tá tudo a porta fechada. Então, mas eu vi dois caras na hora que eu tava dronando ali, dois caras em cima. Vou dronar aí pra vocês, Lede, pera aí. Deu na sala, tô direita aqui, Felipe. Vou marcar. Ah, marquei, marquei. Tocou direito aí. Nossa. Tá reforç... Tá onde, ô Drizzy? Tá no cantinho aqui? Atrás das... Já matou, era o Hulk. Era o Hulk. Já matei. Essa zona é reforçada, hein? Opa! Nossa, batei pelo cara aqui. Opa, tá aqui. Ah, tem loot. Peguei, peguei, peguei. Não apareceu nem que o Khan, mano. Nossa, tá muito bugado, velho. Ô, dá um help aqui. Peraí, segura, segura. Relaxa, Felipe. Vai ficar parado aí que ninguém te pega. Um drone do Echo. Ih, me atordoou também. Tem um com vocês, o Felipe. Ele tá bem na esquerdinha parado. Bem na esquerdinha. Você vai lá à esquerda e você pega ele. À esquerda não apareceu, Felipe. Me pegou, me pegou, me pegou. Hum, não deu não. Mas eu dei uns tirinhos nele. Voltei, voltei, voltei. Ele vai vir aqui. Ele vai arraxar aqui. O pulso tá na direita, o corredor da direita. Eu tô com dois de vida. Tá perdendo a volta atrás de vocês aí, Patifinho. Tá aí mesmo. Ele tava lá no final do corredor. Pra entrar aí tem que destruir o drone do Echo. Eu não sei nem o que o drone do Echo é. Ele me matou ainda. Ele não tá mais aí não. Pedro, tem pra abrir alguma porta reforçada aí. Ai, 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 corredor, corredor, corredor. Dá pra frente, dá pra frente. Ah, foi pato. Eu ouvi o clack. Ai, que merda. Esse milt me fodeu muito, velho. Clash, roiado? Dá pra rushar aí, ô. Rush aí, ô Pedrinho. Tem 30 segundos, mano. Vai mirado, vai mirado. Rush é meio mirado aí. Não, no corredor mesmo. Não, no corredor pedraim mesmo. Aí, isso aí. Ah, buraco na parede. Nossa, ele tava do meu lado. Ah, ele tava na parede. Caralho, mano. Vai que tá foda, velho. Tá atrapalhando muito hoje. Não vi, mano. Eu tava com o drone do bagulho em mim. Mano, eu morri só, levei um tiro de shot. Eu não falei que nem aqui o que é. Tinha dois caras. Não vi nem onde tinha. Tinha os dois de shot aqui. Aí, vai. Porra, que merda. Faz tempo que eu não vou de pussy. Eu vou de pussy. De pussy? É, moleque. Que carequinha da galera. Garagem? Bora. Aí, o Pedrinho que tá no Canadá fica com 30 menos de ping só, mano. É, porque eu tô no... E a Luísa? Na ponta da costa oeste. É... Tá jogando no Wish, não é? E a Luísa que está no Canadá. Tá bom esse aí, a gente ignorou a piada. Ah, faz isso não, Pedrinho. Isso é muito chato pra quem tá assistindo no vídeo, sabe? É, Pedrinho. Ah, tem que fazer de ir. O que? A piada ruim? A Luísa que tá no Canadá. Tem que fazer de ir, Pedrinho. Que engraçado. Saudades da Luísa, minha melhor amiga no mundo inteiro. Caralho. Ah, Pedrinho. Agora ficou mesmo, caralho. Agora ficou. Agora ficou. Agora ficou. Como é que tá jogando seu olhos e você vai cair na cara? Hoje não é um bom dia. Tá aí, Pedrinho? Poder isso. Todos nasceram aí ou não? Não, só vi dois. Quem você pegou, sabe? Que era Sledge, mano. Tô meio perdidão, não vou negar. É, mas dependendo de onde eles viram, eles não viram, né, Pedrinho? Eu acho que o Drizzi matou alguém importante. Não foi o Thermite, foi o... Ah, o Thatcher tá explodindo coisa lá pelo fundo. Não foi aqui não. Ah, não. Aqui, aqui, aqui. Thermite, 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 Thermite. Nossa, eu miei muito. Tem um cara atrás do carro lá. Ele tá muito miado, mano. A minha câmera foi bocão, mas, né? Fala mal do jogo. Não como. Até o Thermite. Tá lá fora ainda? Ah, eu atirei no cara, não pegou no vidro. Tá o Thatcher a metade da vida, mano. O Thatcher a caminheta. Ele tá pegando cover no carro lá fora. Tipo, só não vai conseguir, pô. Isso, terninho. Eu sei. Mandar um presente lá. Tona. Tem dois aqui, na frente, é isso? Tem dois na frente da garagem, mano. E são os dois últimos. Os dois estão na frente da garagem. Então não dá cara, mano. Os dois últimos. Não, é Blackbeard. E tá de cover lá na puta que pariu. Então beleza, vou ficar aqui no crossfire. Fica aí, eu fico aqui, Pati. Cuidado que dá pra eles te pegarem de longe lá. Não, não. Aqui eu tô de boa. Terninho, sabe como você podia marotar eles? Aqui, ó. É. Olha que eles viram todo esse escândalo aí que você fez. Ó, ó. O Thatcher tá bem perto da porta. Na esquerda da porta aí. Na esquerda do buraco. Com você, Pedrinho. Ele vai aparecer de novo, Pedrinho. Ah. Eu já tinha saído da minha cara. Foi pra direita agora, Pati. Foi pra direita agora. Não tem ninguém. Ah, mano. Dei bala pra caralho nesse filho da puta, velho. Filha da puta. Filha da puta. Fora, Pati. Fora, Pati. Linda, mano. Linda, mano. Mano, tá dando nada muito certo nessa partida aqui, não, velho. Pati, você tá muito cabisbaixo. Não, eu tô triste. Você ganha tudo. O lag me deixou triste. Vai, vamos, vamos, vamos no main. Vai. Mas o que que o lag fez contigo, Pati? Ah, ele veio. Eu confiei nele. Não vai pegar a termite? Aí ele, mano. Mas conta pra mim. O que que rolou com você? Você ficou sem conseguir atirar alguma vez? Você deitou um cara e não saiu a bala da tua arma? Não, não foi tanto assim. Então, foi difícil. Bora. Uff. Eu esqueci o como é esse jogo, deixa você nervoso. Deixa nervoso? Deixa nervoso não. Deixa tenso. Ah, isso é? Isso é gostoso desse jogo. Nossa senhora. Como eu adoro a tensão provocada por Rambo 6. Ô, Drizzy. Oi. Deve ser lá em cima. Aprendi um esquema, querido. Você tá de Blackbeard, né? Ah, eles não pegaram garagem? Ah, eles não pegaram garagem. Não, não é garagem não. Não é garagem não. Então não vai dar certo não. Depois eu te ensino. É lá em cima. O segundo andar. Aprendi um jeitinho, Drizzy, de você matar geral. Ah, mas eu já te mandei o vídeo. Quase, quase. Olha, aqui, vô. Tô achando não, velho. É, lá em cima. Na sala do presidente. Presidente, vamo. Cuidado na linha. Cuidado na linha. Puta, a Ibane é muito inútil nesse spot. Mano, os caras defendem todos de shotgun, velho. Tem que comer todo mundo de longe. Ah, eu tô, 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 tô bem pra isso. Comer de longe, Pedrinho? Entendi, porque você mora no Canadá e você fica só comendo de longe, né? Tá ok. Deve ser, deve ser. Deve ser porque eu tô de escudo, não. Puta, tem um mute aqui, filha. Pô, os caras não fortificaram porra nenhuma aqui, velho. Não entendo não. É onde? A garagem? É lá em cima, lá no arquivo. Presidente. É arquivos ou presidente? Ah, arquivos, né? Não é arquivos. Caralho. Galera, destruiu uma câmera aqui. Não precisa me agradecer, não, tá? Ó o Pulse, ó o Pulse. Aí, pega ele, pega ele. Pega ele. Matei, matei o Bandit. Ah, nem vi, mano. Eu vi, eu vi. Quando eu vi, ele já tinha que ir lá. Cadê o Pulse? Ele tá marcando em vermelho. Ele correu. Marquei ele lá, ó. Marquei ele lá, ó. Ele tem C4, Pedrinho. Você vai morrer. Como assim, mano? Vai ser atrás de você, Pedrinho. Jogou C4. Vai correr, vai correr. Pulou a janela, botou o bloco principal. Correu. Meteu o pé, meteu o pé. Vou aí te ajudar, peraí. Matei. Boa. Boa. Cuidado que a sua ponta aberta aqui na sala, hein, Pedrinho. Em cima de mim aqui. Beleza, eu vou subir. Tô subindo aqui devagarinho pela escada. Tem um escudo me atrapalhando muito aqui. Bora. Morri. Eu fiz... Nossa, eu fiz uma cagada. É a segunda vez que eu batato de maneira gigante, velho. Gigante. Eu não acredito no que eu fiz. O que que é o último? Alguém sabe? O que que te matou, Pedrinho? Foi um Hulk? Um Hulk, ele tava dentro do banheiro, velho. Nossa, é a segunda vez que eu batato de maneira gigante. Quem me matou por último? Foi um último. Não sei se é. Atrás. Pró de mim. Foi esse cara que me matou, aí, ó. Poder. Nossa, eu batatei demais, velho. Não batucada, a batucada me mamou. Acabou ou tem mais? Mais um. É quatro. Beleza, então. Tô tem mais um. Eu sou o Didy Mokó, viu? Dessa partida dos estrapalhões aqui. Qual que a gente vai? Visa? Administração. Nossa, pode crer que não tem presidente, né, mano? Tem que ser administração mesmo. Engraçado, porque os caras não ganharam garagem. Eu não entendi por que que eles... Não colocaram lá. É verdade, eles não escolheram garagem, né? Eles devem achar que normalmente só tem um lá embaixo, né? Eles devem achar que usaram o único que tinha lá embaixo. Aí já foram dirigir até um spot lá de cima. É bizarro. Mas será que eles estão jogando em party full? Não tem como saber aqui, né? É, eles estão com outro nome de clã, né, mano? Só tem um lá que não tá comendo o lugar. A gente está com um ping de clã aqui. Cuidado aí, por favor. O drone é isso, hein? Ó, tem loot aqui. Precisa fortificar alguma coisa, querido? Eu não fortifiquei nada nesse vídeo, ó. A partida aqui foi a minha vergonha. Tem drone, tem drone, tem drone vindo aí. Alguém não pegou o hook. Eu. Eu adivinho. Só vi o rapel. Câmera da garagem, do fronteal e quebrados. Pera aí, a gente vai ficar lá embaixo pra marotar na porta lá, mano. Isso aqui é rápido. Na hora que os caras pegar rapelho no wish ali, você já matava eles. Trouxa. Sério? Tem uma aqui na janela. Vara na janela aqui, mano. Consegui correr. Ah, é Black Dragon. Na janela, na janela. É, é, é. Vai dizer, você comer ele e jingir. Tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Nossa, o cara se matou, né, granada? Deu uma... Deu uma faciclada ali. Matei. Boa, Delice. Boa. Matou o Blackbird? Matei. Então, o Glass tava mandando bala na janela do meu lado aqui. Não faço ideia de onde ele tá. Opa, entrou aqui do meu lado, hein. Ô, oi, 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 oi. Para, para aí, para aí. Dá um tiro. Pra cima. Parecia que o meu fone tava invertido, mano. Matei. Doce. Só falta o Glass, então, né? Bora todo mundo sair, bora todo mundo sair. O Glass não vai ter munição pra matar todo mundo. Mas cadê ele? Bora, bora, bora. Tá aqui, tá aqui em cima. Tá em cima, tá em cima do prédio. Nem sai agora. Em cima do prédio, né? Em cima do prédio não, não. É o Sled, não é Glass não, mano. Não é Glass não? Corra, Pedrinha. Foi o Pati. Foi calminha. É porque os tiros foram um single shot, velho. Pá, pá, pá. Tá em cima do prédio. Eu vou dar um tiro de docking nele, mano. Ele tá fudido. O docking podia fazer o efeito contrário nos caras, né? Tinha 40 de vida se acertar o tiro de docking nos malucos. Eu podia ficar atirando até ele morrer. Ficar atirando tipo de 5 em 5 até o cara morrer. Podia mandar uma bala de AIDS. Entrou. Morreu. Quase roubei. Que susto que ele me deu. Quase matei. Que susto que ele me deu. Ele quase matou o pedro do coração. Olha isso. Nossa, olha isso. Olha esse bug. Ai, porra, Felipa. Como você conseguiu perder tanto nesse jogo, Felipa? Não dá pra entender. Eu tive a pior partida do meu ano e a gente não perdeu. Eu tive a partida ruim. Porra. O Stair, o Drizze. Todo mundo jogou mal. E eu continuo plantando aqui. O Drizze teve um round que ele não conseguiu atirar. E a gente não perde. E você conseguiu voltar pro prata. Não é possível. Não é possível. Nossa, pessoa que fica feliz pra ficar...